salve pessoas beleza e é uma voz do canal investicard e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo hoje eu quero mostrar pra vocês como é que dá como é que faz para dar uma xeretada na capivara ali no serasa nós vamos dar uma xeretada ali e vocês vão ver que ali tem coisa ali que é obscura tem coisa ali que é terrível que o serasa foi buscar lá muito tempo atrás você tá achando que esses vírus de crédito não consulta é o seu CPF a fundo você vai ver agora tá bom antes de começarmos o vídeo eu quero só mandar um alô especial para o meu amigo Rian lá no estado do Pernambuco ele que acabou de mandar mensagem para mim aqui no WhatsApp quando eu postei ali na minha comunidade acerca do Banco Inter se alguém poderia me ajudar sobre a simulação de intercâmbio do Banco Inter ele me ajudou não deu de colocar no vídeo pois eu já tinha feito o vídeo eu gravei esse vídeo aqui ó foi gravado pela madrugada já tava feito e eu não consegui as outras informações e achei por bem deixar aquele vídeo mesmo mas quero agradecer o Rian tá bom muito obrigado Deus abençoe você abençoe todos vocês aí do estado do Pernambuco e todo o pessoal também lá do estado da Bahia que tem assistido o meu canal que tem compartilhado todos os baianos que conversam comigo no WhatsApp né o José Cícero o Misrael e entre outros aí que conversam comigo a gente conversa do mesmo jeito muito obrigado a todos vocês também o pessoal lá no Distrito Federal lá em Brasília pessoal muito obrigado também pelo carinho e da audiência de vocês aí em Brasília tá bom daqui nós vamos para o vídeo vamos dar uma fuçada na capivara e mostrar as coisas obscuras que tem ali na a nossa capivara tá bom então simbora vamos lá bom então povo estou aqui na na minha conta do Serasa e aqui nós vamos direto aqui em saúde financeira tá vendo esse coraçãozinho aqui você vai clicar aqui vai vir aqui nesse coraçãozinho aqui e aqui você vai diminuir vai descer aqui para baixo ó e aqui você tá vendo aqui ó Banco Santander tá vendo aqui pessoal é bem aqui que eu quero mostrar para vocês tá bom então aqui o que vocês vão fazer vocês vão vir aqui em detalhes ó vocês vão vir aqui em detalhes e tá vendo que tem tudo aqui ó ofertas de empréstimo e cartões de crédito é contas de consumo empréstimos financiamentos e aqui ó nós temos o que é interessante porque que eu falei no nos nos pontinhos azuis pontinhos vermelhos os pontinhos cinzas os pontinhos pretos porque aqui tem aqui conforme você pode ver aqui ó você tá vendo o o santandé né mas eu posso vir aqui e olha tocar aqui ó ó vai estar todas as faturas que eu paguei eu graças a Deus no santandé eu tô azul né paguei tudo até aqui ó tá aparecendo até maio no meio de junho ainda não apareceu aqui ainda não mas tá aqui e caso eu venha aqui pessoas caso vem aqui em trocar ó tá vendo ó aparece todos os meus cartões até mesmo cartão que foi um dos o primeiro cartão que eu tive na vida do Banco Itaú que foi esse daqui que eu tive pendenga com eles resolvi já né depois de mais de cinco anos mas tá aqui toda a capivara aqui é capivara financeira do que foi pago do que não foi ó tá vendo aqui ó azulzinho maio 2015 foi pago esse azulzinho que junho de 2015 pago azulzinho julho de 2015 pago quando foi para o mês de agosto de 2015 esse laranjinha aí o negócio já ficou feio ficou terrível né ficou tenebroso na realidade aí setembro de 2015 eu paguei outubro 2015 eu paguei novembro 2015 eu paguei dezembro de 2015 o negócio já ficou tenebroso de novo eu acredito que eu eu deixava de pagar um mês pagava o outro não sei porque eu não tinha muita maturidade naquela época e aí que que aconteceu aí janeiro 2016 eu paguei paguei pronto paguei tudo então o que que eu te aconselho você entrar aí e dar uma consultada na tua capivara que nós temos o Banco do Brasil ó tem até essa continha aqui de novembro de 2019 que eu não sei porque claro eu não paguei mas eu quero cagar enfim eu nem sabia disso aqui deve ser aquelas pontinhas lá que de muito cartão do Banco do Brasil porque não compensa você tem um cartão do Banco do Brasil por isso que a maior parte desses cartões aqui eu já cancelei pessoal não tenho mais mas enfim aqui você pode clicar em qualquer um deles que vai vir a capivara tá vendo aí a capivara ó olha só a capivara e não é o cadastro positivo pessoal isso aqui não isso aqui é o histórico de cartões de crédito do cliente tem tudo aqui ó tanto os que você tem os que você já teve os que você vai ter não tem não porque eles não adivinham né mas tem tudo aqui é por isso que eu coloquei aí o título desse vídeo aí sobre a capivara porque hoje é dia de dia de consultarmos a nossa capivara tá bom e aí pessoal que você achou da capivara aí quando terminar esse vídeo termina de assistir esse vídeo corre lá e dá uma entrada também para você observar sua capivara como é que tá se ela tá azul se ela tá vermelha se ela tá preta e dá uma olhada aí é uma consultada no teu CPF tá bom muito obrigado por ter me assistido até aqui muito obrigado pela audiência já vai se inscrevendo deixando seu like e compartilhando esse vídeo com quem precisa ver e até o próximo vídeo ó